Agora sim! De novo não! Toma cuidado! De novo não! De novo não! De novo não! De novo não! Bora! A energia tem! Já foi metade! Atrás de você! Atrás de você! Continue assim. Não posso ainda. Olha, tá quase no topo. Pai, o vaso caiu. A gente vai desabar. Pai! 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 Não entre em pânico! Por que eu entraria? Te peguei! Você é maluco, sabia? Tudo bem. Ótimo. Temos que voltar. A ponta do cinzel. Temos que reconhecer. Ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. A ponta do cinzel. Tope-a! Tente! Tente-a! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, um menino! Solta! Precisa de ajuda! Eles pegaram ele! Vai! Cuidado! Conseguimos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltem quando quiserem. Rápido, bicho. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah, não, Magne. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Não. Não. O que você vai? O que você vai? Não. 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 Tchau, tchau. 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 Acalma esse garoto. Acalma! Ele pegou seu filho. Tchau. 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 Cala a boca. Ignore. Foco. Tchau. Soldado! Singlas. Tchau. Dedicada! É poxa, rapaz! O que é isso? 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 Cala a boca! Cala a boca, seu maldito! Atreus! Não conseguem correr, né? Força, rapaz! Cala a boca, seu maldito! 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 Crentos, o menino! Vamos! Vamos acabar com isso, Magni! Vai, vai, vai! Nossa! Você vai ser uma vagabunda pra ficar com o cara! Eu vou te matar! Atreus! Contra-se! Você vai ser uma vagabunda pra ficar com o cara! A doença... A febre voltou! Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia! Não! Devagar! Eu vou ficar bem! Pronto, rapaz! Eu tô bem, viu? É melhor se eu canto! É melhor se eu canto! É melhor se eu canto! Um, é melhor... Só pega este quê! É isso Vai servir Com isso dá pra fazer a runa de viagem A Jotunheim Vai chegar aonde precisa Aliás as portas seladas com magia que nós vimos Podem ser destrancadas E nem aquela ali Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel Encerrado